É o CH do P.O. Eita! É o CH da Z.O. Brabo demais! É quente, é quente THC do M Larguei tudo, chutei o balde E as bandidas se jogou Dava mó atenção e a ex não deu valor Hoje eu só pego as olifantes Sempre me desejou Elas falam que é lacradinha mas o pai já estourou E a ex estourada E a ex estourada Aqui tá lacradinha toda Foi só depois que elas perde Elas dão valor Só depois que elas perde Elas dão valor Acordei pra vida, chutei o balde O papai voltou Acordei pra vida, chutei o balde O papai voltou Tentei na tcheca Pá pá no popô Me jogo no golpe, sento no golpe Que grande, que grande, que grande não sobe Me jogo no golpe, sento no golpe Pá pá no popô Tentei na tcheca Pá pá no popô Tentei na tcheca Pá pá no popô Tentei na tcheca Pá pá no popô Tá vindo o beat Dá licença Pá pá no popô Tentei na tcheca Pá pá no popô So, depois que elas perde Azam valor Acordei pra vida, chutei o balde O papai voltou Tentei na tcheca Tá vindo o beat, dá licença Acessem agora no Youtube DJ Augusto e DJ Tiago de Paratybe